O mercado da telefonia móvel enfrenta o problema das desconexões. Só em 2016 foram quase 15 milhões de desconexões no total. Como é que você está enxergando o mercado esse ano, principalmente com todas essas promoções envolvendo voz e dados? No mercado está super brigado. A competição é uma competição dura entre as quatro principais operadoras do Brasil. A gente vem de um movimento de consolidação de chip. É o que você falou, são 15 milhões de desconexões. Esse movimento tem a ver com a redução da VOM também. A gente, por exemplo, abriu a ligação para outras operadoras. Tem a ver com a questão das OTTs. Tem a ver também com o aperto na régua de desconexão de todo mundo, para a otimização da questão do Fistel. E tem a ver também com a questão macroeconômica. Então a disputa pelo consumidor está muito grande. A gente sabe que o bolso do consumidor está mais curto. E o que a gente está tentando fazer aqui na Oi é capturar esse cliente pela experiência de uso do consumidor. A Oi não vai entrar em guerra de preços. O setor não permite uma guerra de preços, dado a questão das margens versus o investimento que a gente tem que fazer. Então o que a gente vem fazendo é melhorar a experiência do consumidor. A gente acabou de lançar a nova oferta do Oi Livre. A gente já tinha feito uma evolução do Oi Livre no final do ano passado, permitindo, com base em pesquisas, os consumidores reclamavam que não usavam tudo aquilo que eles compravam e acabavam perdendo. A gente permitiu no pré-pago ter rollover dos benefícios que ele acabou não utilizando na recarga anterior. E agora, no lançamento que a gente fez do Oi Livre, também com base em muita pesquisa com o consumidor, a gente permite que o consumidor faça a troca de voz por dados e dados por voz, quantas vezes ele quiser, daqueles benefícios que ele contratou. Como que está o Oi Livre? Você que está recém-lançado, você já tem resultados? Eu acho que melhor do que eu falar dos resultados, eu vou te dar alguns dados, mas na hora que você olha a avaliação dos consumidores e as notas que a gente vem recebendo, principalmente nas lojas, nos aplicativos, acho que o resultado fala por si. A gente vem tendo uma expressiva melhoria na avaliação dos consumidores do Oi Livre. E esses primeiros 20 dias de oferta, o que a gente vê é os consumidores trocando mais dados, voz por dados, que era o que a gente já esperava. Então, hoje, cerca de 70% dos consumidores fazem a troca dos minutos que eles não precisam usar por dados e 30% fazem o inverso, trocam dados por voz, porque o volume de voz não é suficiente para eles. E aí, Ana, mostra o nosso acerto, ou seja, você tem clientes, os clientes são diferentes e o que a gente permite com essa nova oferta do Oi Livre é que o cliente se adapte, a oferta se adapta a qualquer tipo de cliente. Então, a nossa expectativa é para o Dia das Mães a gente ter um crescimento nas vendas e nessa linha da consolidação dos chips que a gente possa ter a captura de mais clientes, que mais clientes venham para a oferta da Oi, mas muito pela experiência de uso que a Oi está proporcionando para o consumidor. O pré-pago, ele está chegando ao seu limite? Quer dizer, o pré-pago é um mercado que tende a diminuir cada vez mais? Porque a proporção, obviamente, ainda é o maior do mercado, tem tudo, mas ele está chegando no seu limite? Olha, Ana, as operadoras usam muito a base de pré-pago para depois, como porta de entrada do consumidor, para depois, obviamente, fazer o upselling desse cliente para um plano controle e para um plano pós-pago. Então, o pré-pago continua sendo muito importante para as operadoras, porque ele é a base de você pegar e depois fazer ele caminhar para outros produtos de maior valor agregado. Então, o que acontece no pré-pago é que, dada a questão da queda da VUM, ou seja, você não tem mais os currais em cima de ofertas que são simplesmente on-net, ou seja, ligações só para dentro da própria operadora, não tem porque o consumidor ter múltiplos chips mais, ou não faz mais sentido esse tipo de coisa. Então, o que está acontecendo com o mercado de pré-pago, o número de chips no mercado de pré-pago, é o movimento de consolidação que a gente já comentou agora há pouco. Esse movimento tende a continuar para esse ano, e aí vai ser a briga para estar oferecendo a melhor experiência para o consumidor, para que, de fato, o consumidor, na hora que ele tiver que desconectar um dos múltiplos 5 cards que ele tem, ele desconecta da concorrência, não desconecte o meu. Então, essa é a briga de todas as operadoras no mercado. Não tem como não perguntar. A Oi tem sentido impacto na base de clientes, por conta da recuperação judicial, por conta de todos esses movimentos? Olha, no varejo, não. No varejo, não. A gente vem crescendo a questão do pré-pago. A gente não tem um desempenho, quando a gente compara a questão das operadoras em desempenho do pré-pago nenhum. E na questão do pós-pago, a gente vem crescendo. Então, na questão do varejo, acho que o cliente está menos sensível. O cliente está mais preocupado com a questão da prestação de serviço. Recentemente, na residencial, por exemplo, a gente vem fazendo um movimento de convergência. A gente conseguiu, depois de, acho que é pela primeira vez na história da companhia, ter um crescimento de receita na residencial. Você sabe da nossa dependência da base de fixo. É um grande cash call da companhia. E o fato de a gente agregar a banda larga, a TV e a móvel, tudo num pacote único, fez com que a gente reduzisse a queda das desconexões das linhas fixas. A gente cresceu pelo décimo terceiro mês consecutivo na adição líquida de TVs no Brasil. Lideramos o mercado de adição líquida de TVs no ano passado. Então, eu acho que o consumidor, pessoa física, ele é menos sensível a essa questão. Na questão da pessoa jurídica, do B2B, é natural que as empresas tenham uma insegurança maior. O que a gente está fazendo é um corpo a corpo muito grande junto às empresas. A gente não perdeu nenhum grande contrato. Natural que a gente tenha dificuldade de conseguir novos contratos. Mas também a gente, assim como nós, todas as outras operadoras nesse segmento, também é muito afetado pela questão da macroeconomia, que afeta todas as empresas, o desempenho de todas as empresas em geral, e os investimentos que essas empresas vão fazer também em telecomunicações. Mas eu espero que a gente saia dessa questão, acho que está caminhando para a gente sair dessa questão da recuperação judicial muito em breve ainda esse ano. Então, não é um tema que hoje, no varejo, está afetando o nosso desempenho. E aí E aí